Esta loja de eletrodomésticos, localizada na avenida 13 de junho em Cuiabá, foi mais um alvo dos bandidos. O gerente conta que só notou a falta do aparelho televisor depois que foi levado do local. As câmeras de segurança mostram o exato momento em que o suspeito entra no estabelecimento. Fica rodeando o produto, observando se alguém está olhando, até que arrasta a caixa para fora. O prejuízo foi de dois mil reais. O rapaz entrou aqui, viu que estava todo mundo ocupado atendendo, cliente, aproveitou a oportunidade que o segurança saiu para almoçar e entrou na loja e cortou uma TV da gente. Falta muito policiamento, principalmente no horário do almoço, acho que do horário das 11 até 1 hora, é o horário que eles aproveitam, que o pessoal saia para almoçar. E aí o segurança também acaba saindo nesse horário para almoçar e a gente acaba ficando sem condições de estar olhando tudo. Porque você tem que atender o cliente, você atende o cliente, atende outro. E aí é nessa hora que eles aproveitam que você não está olhando e aproveita para fazer o furto. O mês de março nem terminou e já registraram cerca de 50% dos assaltos que ocorreram no ano passado. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá conta que em alguns comércios os assaltos são frequentes. Fato que até dificulta a contratação de funcionários. Quando você passa por uma situação de trauma com um revólver apontado para a sua cabeça, com aquela situação de insegurança ali, as pessoas não querem mais passar por isso e acreditam que devem deixar esta empresa, que a empresa de certa forma é um ponto de referência para isso e eles não querem mais trabalhar. Então alguns setores têm dificuldade inclusive para a contratação de mão de obra por conta desta insegurança ou de riscos já evidenciados no passado. Algumas áreas da cidade acabam sendo mais vulneráveis ao crime. Na região central, por exemplo, nas avenidas da Prainha de Itulio Vargas, onde há uma concentração maior de lojas e circulação de pessoas, ocorrem mais registros. Alguns setores do comércio acabam sendo mais afetados por essa onda de assalto. Postos de combustíveis e lojas como esta acabam sendo alvo dos bandidos. Isso porque produtos como este são de fácil comércio lá fora. Celular, notebook e televisor. A falta de policiamento e a fragilidade dos comércios facilitam a ação dos criminosos. Nós chamamos o secretário de segurança, já tivemos uma audiência com ele. Ele demonstrou a situação, o estágio em que as coisas estão caminhando. Disse que não há possibilidade de ampliar efetivo. O nosso interesse não é dizer se ele vai fazer efetivo, se ele vai colocar mais carros na rua, se precisa de estrutura ou se precisa de estratégia. Nós levamos até ele o problema e o impacto desse problema para o comércio. Então agora nós acreditamos que o governo deve dar uma resposta a esse pedido que os comerciantes de Cuiabá têm feito. Então acreditamos que o governo vai ter sensibilidade para atender a essas demandas.